Bom, então, estamos gravando a partir de agora, pessoal, tá? Então, vamos já iniciar efetivamente a nossa primeira aula do curso de Fundações 1 do semestre, né, 21.2, tá? O período 21.2, né? Estamos aí atrasados por conta da questão da pandemia ainda. Provavelmente vamos ficar assim para os próximos anos, até regularizar. E aí teremos novamente o curso dividido em duas partes, né? E vamos ter um recesso aí longo no meio dele. Eu sei que isso aí atrapalha um pouco, mas a situação nos impõe isso daí, né? Senão a outra solução seria eliminar um semestre que não existe, na verdade, né? Essa opção. Todo mundo sairia perdendo. Então, vamos enfrentar isso daí. O primeiro ponto, essa turma está bem cheia. Estamos aí com 29 alunos. Esse é o primeiro ponto. A maioria vem da turma de Metânica 2, só dos dois. em que eu lecionei, né? Estou devendo, inclusive, uma aula para dar a revisão da prova, né? E eu falei para vocês que a gente vai utilizar o conteúdo lá de Solos 2 aqui, em Fundações 1. Então, agora, o recesso foi só de uma semana, dez dias, não dá tempo de nada, não dá tempo de dar um respiro, né? É médico, é resolver coisa de documento, quando vê, já passou dez dias. Então, não fez nada. Não deu nem para atualizar tudo o que estava atrasado. Mas, essa aula será dada, né? Será uma revisão da parte de acréscimo de tensões, né? De recalques, porque a gente vai utilizar aqui, né? E quando a gente for falar sobre o conteúdo propriamente dito, aí vocês vão entender melhor. E aí vai ser dada essa aula de revisão e, junto com essa revisão, a gente já resolve a prova, tá? Será uma aula extra, né? Fora do nosso horário convencional, até porque o calendário vai nos impor isso, né? A gente só está com 16 aulas oficiais no calendário. Mas, vamos lá. Primeiro, sobre... Sobre mim, né? Apesar de, acho que a maioria de vocês já terem pago alguma disciplina comigo. Só situar a minha expertise aqui, vamos dizer, na disciplina. Eu sou formado pelo FAO. Mestrado também. Agora, toda a minha formação é voltada para a área de estrutura. Com exceção de uma pós-graduação que eu fiz de geotecnia. Na verdade, nem terminei. Ficou faltando entregar o TCC. Estou até vendo como é que resolvi isso aí. No entanto, desde a última faculdade que eu ensinei, eu tenho enveredado um pouco para essa parte de fundações e solos também, por conta dessa minha experiência aí na área. Tanto na parte acadêmica com a pós-graduação, quanto na prática também, que eu trabalho um tanto com fundações. É verdade que são fundações de pequeno porte, geralmente. Porque minha expertise continua sendo estruturas no meio profissional, no meio técnico. Sendo que, para obras de pequeno porte, a gente tem que se virar e fazer também os projetos de fundação. E aí, essa minha experiência vem daí. Só que para obras grandes, geralmente, tem um profissional específico de fundações, de geotecnia de fundações. De qualquer forma, a minha experiência aqui vai ser suficiente para esse curso básico. Vou mostrar o que a gente faz no dia a dia da prática. Vou mostrar o que poderia ser o estado da arte, o que a gente poderia estar evoluindo nos próximos anos. Esse é o meu objetivo do curso aqui. Estar trazendo vocês aí para o que é feito no dia a dia do mercado. Sobre os objetivos, já é deitando aqui nos objetivos. Esse é o primeiro objetivo. Agora, não querendo desanimar vocês, mas já dando um plano de realidade. Eu acho que vocês já perceberam, já estão aí no sétimo período do curso de engenharia. Eu acho que vocês já perceberam que vocês vão passando as disciplinas. E sentem que, apesar de ver muita coisa, variadas, vários conteúdos, várias disciplinas diferentes, acabam não pegando 100% de nenhum conteúdo. Esse conteúdo que eu falo é 100% para dizer, olha, eu sei fazer, eu vou sair agora do curso sabendo fazer. Então, vocês já estão percebendo que o curso de engenharia, a gente não chega nessa situação, geralmente é que é bem básico mesmo. Pode ser até que situações básicas vocês consigam fazer alguma coisa, mas... Essa é a realidade dos cursos de engenharia do Brasil, que vê muita coisa e acaba não vendo nada completo, né? Vamos dizer assim. Então, não vai ser diferente nesse curso. Vocês não vão sair daqui especialistas geotécnicos ou engenheiros de fundações, o que é que seja. Vai ter uma noção boa para, pelo menos, conversar com... Quero, né? Esse é o meu objetivo, né? Que vocês tenham, pelo menos, uma noção de fundações a ponto de conversar com o seu engenheiro de fundações, saber avaliar, até discordar ou discutir qual o melhor tipo de fundação para uma determinada obra que vocês estejam gerenciando ou não. Ou, se vocês quiserem, siguem na área de fundações aí, de geotecnia, o básico aí para vocês, pelo menos, entrarem como engenheiro TNI, estagiário, no escritório de geotecnia. Beleza? Está refletindo aqui meu óculos, mas não tem muito o que eu fazer. Bom, isso vai ser para todas as disciplinas, tá, pessoal? O pessoal do curso de engenharia, acredito eu, desanimá-los, mas eu acho que vocês vão cada vez mais se deparar com essa situação. Vocês vão ter que escolher uma área para ser especializado, vocês vão fazer o estágio, vão fazer alguns cursos por fora, vão fazer especialização depois, mestrado ou pós-graduação normal, lá do centro, né? E aí vão especializar uma determinada área e o curso de engenharia vai lhe dar justamente essa base para vocês seguirem na direção que vocês escolherem posteriormente, tá? Tá, então, ficou claro, pessoal, o objetivo dos cursos? Então, sobre os conteúdos a gente vai falar mais especificamente à frente, mas esse é o objetivo, né? Dentro do conteúdo, a gente quer passar algumas habilidades para vocês, né? Mas não vão ser todas as habilidades suficientes para ser um engenheiro de fundações ou qualquer coisa do tipo. Mas apenas o básico para vocês conseguirem aí assimilarem o mínimo do mercado, tá? Porém, vamos fazer exemplos aqui reais, né? Vou mostrar que tudo que a gente aprende aqui, nada vai ser simplificado, a gente vai ver o simples, depois a gente vai ver como se aplica. Porém, quando vocês forem para o mercado, vocês vão se deparar com várias outras situações que não vai dar para a gente abordar aqui. É isso que eu quero dizer, tá? Também não fique 100% desanimado. Só que não dá para ver tudo, né? Todo dia a gente está aprendendo. Cada obra que vocês pegarem, vocês vão ver que vocês vão aprender coisas novas, vão ter que evoluir em algum sentido. E aqui no curso seis meses, não dá, ou quatro meses, na verdade, não dá para a gente ver todos os casos. Então, a gente vai ver casos básicos, fundamentais, e a partir desses casos, vocês vão utilizando o básico para ir evoluindo por mais casos. Ok, então os objetivos, eu acho que já foi. Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá, pessoal? Fiquem... Fiquem abertos aí a qualquer dúvida. Tá. Antes de prosseguir com o conteúdo que nós vamos ver aqui, né? Essa metodologia de avaliação e bibliografia, essas coisas. Eu passei para vocês, né? Eu coloquei lá como notícia no CIGA. Já coloquei também na descrição do grupo do WhatsApp. E já está lá no próprio Classroom, lá também. Uma lista com os links, né? Para todos esses... Para todos esses meios de comunicação, né? Então, a gente vai ter basicamente quatro meios de comunicação. Um vai ser pelo WhatsApp, que é aquele que eu sempre uso, né? Porque vocês, acho que já pagaram alguma cipenda comigo ainda no período de pandemia, né? De ensino remoto. Então, a gente vai... Aquelas comunicações mais rápidas vai estar sempre sendo pelo WhatsApp, né? Alguma informação de conteúdo, liste de exercícios. Prova não mais, porque a gente vai comentar sobre isso. Vai ser tudo pelo Classroom, né? E... E... Temos ainda o CIGA como fonte oficial de comunicação, né? Porém, a gente vai estar usando muito pouco aqui, apenas para... Para registrar aulas, né? Oficialmente e tudo mais. Porque eu já fiz o planejamento de aulas. Não sei se vocês têm acesso aí às aulas, mas eu... Qualquer forma eu disponibilizo depois o planejamento. De ensino para vocês, né? Aqui eu não vou estar seguindo o planejamento de ensino, porque justamente não está fechado. Eu não fechei o planejamento de ensino, por conta de uma situação que está em aberto ainda do nosso calendário. Eu vou comentar já com vocês. E... Mas a gente vai... Tudo que tem no plano de ensino, eu vou falar aqui para vocês, né? Só que aí vai ter algumas coisas que vai ficar em aperta, perdendo essas decisões. E... Já está planejado todas as aulas. E aí, no Cigarra, a gente vai estar colocando essas informações, tá? E temos ainda... Eu falei de Classroom... É... Cigarra... WhatsApp e temos o Google Drive, né? Que é onde eu vou estar colocando todo o material disponível. Então, esse... Esse... O link para o WhatsApp e o Cigarra, você já tem acesso automático. O link para o WhatsApp, o link para o Classroom, o link para o Google Drive estão em todas essas plataformas, tá? Tem um link a mais que é o dessa aula, né? Que são os momentos síncronos. E... E é isso. Sobre a comunicação, é isso, tá? Eu acho que... Fico com receio, porque a gente já começa o curso, né? Apesar de eu ter colocado há mais de uma semana... Essas informações para vocês, por exemplo, no WhatsApp, eu só tenho... Já adicionaram... Alguns já entraram há mais aqui, mas eu tenho aqui 21 alunos, quando aqui no Cigarra tem 29 matriculados, né? No Classroom, deixa eu ver aqui... Eu tenho... Deixa eu atualizar... Eu tenho 25 alunos... Ó, tem mais alunos no Classroom do que no WhatsApp, eu não entendo como... Porque se inscreve no Classroom e não se inscreve no WhatsApp. Deixa eu só dar uma atualizada para ver se entrou mais gente aqui. Eu sei que vocês não estão vendo a tela, é só porque não precisa por enquanto, tá? Mas... É, só tem 25 alunos, ainda faltam 4 no Classroom e... É isso. Então, é preciso que vocês estejam em todas essas plataformas para a gente ir se comunicando com mais eficiência, tá, pessoal? Bom, nós vamos prosseguir. Algumas dúvidas sobre a questão de comunicação, pessoal? Então, essa comunicação... O Breno não está no Classroom. O link está... Ó, o link tem na descrição... Todos os links de tudo que vocês, para vocês terem acesso, tem... Na descrição do grupo do WhatsApp, tem... É, no próprio Classroom e tem no Cigar, tá? Tem um link de tudo, é só clicar lá e entrar. Tá bom, Breno? E do Google Drive também. Então, vocês já entram, já pegam o link, já até baixam no seu Drive do computador a pasta, tá? Para ficar lá atualizando constantemente, né? Tem um plugin do Google Drive, é só vocês baixarem no seu computador ou o celular. E ele já... Ele já sincroniza automático. Na medida que eu for colocando lá, já vai atualizando. Então, agora sim, voltando aqui para o que... As informações... Deixa eu só responder aqui um. Um... Um... Por favor. Bom, vamos lá. É um colega meu que vai ter uma palestra, inclusive, para quem tem interesse. Ah, mas é nível avançado. É um colega meu que é professor também, está fazendo doutorado lá na São Paulo, ele vai dar uma palestra sobre pontos, pessoal. Agora no YouTube. Posso até passar o link para vocês aí. Assistir ele agora de 7,5. Então, depois de alta, se vocês tiverem interesse, agora é um curso de modelagem avançada. Para mais quem tiver interesse aí. Eu vou botar até no WhatsApp aqui para vocês. Não tem nada a ver com a nossa disciplina, mas... É importante a gente estar absorvendo o máximo de conhecimento do que a gente pode, né? Ora, acredito que uns 30, 40 minutos eu finalizo. É só o tempo de... Passar o plano de ensino, tá? A gente não vai ter nenhum conteúdo, não. Beleza? Ok. Sobre as aulas. Então, sobre as aulas, né? Nós vamos utilizar, assim como no semestre passado, nós vamos utilizar a carga horária completa da aula, tá? Eu vou estar aqui online às... Não, às 4 horas. Às 4 horas é muito difícil. Talvez um dia ou outro, porque a gente esteja atrasado. Mas nem eu, nem vocês aguentam. Eu sei, eu reconheço isso. Mas eu acho que acredito que umas 3 horas... Em média, 3 horas a gente vai estar utilizando. Podia, talvez, passe um pouquinho ou outro. E eu sei que isso daí está fora da resolução, mas isso daí não está prejudicando ninguém. Eu teria que dar parte ao vivo e parte gravada. Então, eu vou estar disponibilizando a aula gravada de qualquer forma para vocês. Posteriormente, quem quiser, assiste a 40%, né? Que é a regra, o S50. E depois assiste a parte gravada. Quem não puder, está online 100% do tempo. Então, eu não vou... Aí fica a critério de vocês. Apesar de que eu achar que é importante ser estado presente ao vivo para interagir, né? Então, eu espero de vocês mais interação. Vamos... Pessoal, aqui a gente está... A disciplina mais prática da parte geotecnica a gente vai ter, fundações, né? E eu preciso que vocês contribuam com alguma coisa, com experiência que vocês tiveram em estágio ou alguma obra que a sua família fez e vocês foram ver, comentaram com alguns colegas ou têm dúvidas mesmo desde o começo do curso, qualquer coisa do tipo. É preciso que a gente interaja para tornar a aula mais dinâmica, tá? Mas as aulas... Apesar dessa aula hoje ser mais curta, as próximas aulas serão... Usando o máximo de tempo possível, tá? Viável aqui. Provavelmente deve estar começando seis e quinze as aulas, tá? Em torno de seis e quinze, terminando... A gente vai fazer um intervalo, tá? Vamos tentar sempre fazer um intervalozinho de quinze e vinte minutos aí. E vão ter duas aulas, mais ou menos, de uma hora e meia. Alguma coisa aqui pra cima, tá bom? E aí, se quem quiser assistir a primeira parte só ou só a segunda, eu recomendo que todos assistam as duas aulas, né? Fiquem à vontade, estou aqui à disposição pra vocês. As aulas gravadas serão disponibilizadas. Espero que vocês me ajudem quando eu esquecer de colocar, porque, lembrando, essa aula principalmente, pessoal, que termina dez horas da noite, é horrível. Ou, termina muito tarde, não vai terminar dez horas, vai terminar nove, nove, pouco. Mas é horrível, pessoal, porque a aula gravada não chega instantaneamente pra mim. demora umas meia hora, quarenta minutos, uma hora pra chegar pra mim. E aí, pô, nove horas da noite, eu já vou estar me arrumando pra deitar, né? Tem que jantar ainda, a maioria das vezes. Hoje mesmo não jantei ainda. Então, se eu não botar no outro dia logo de manhã, pessoal, vai falando comigo que à medida que eu tiver um tempinho, eu coloco, tá? O mais rápido possível. As aulas. Beleza. Sobre isso, tá todo mundo tranquilo, pessoal? Alguém tem uma divergência sobre isso? Eu acho que ninguém vai sair prejudicado. Alguém vai se sentir prejudicado com essa questão? A gente tá usando o tempo inteiro aqui da aula? Ok. Beleza, se quiserem falar depois privado por mim, alguma coisa que vai prejudicar algum específico que não queira falar aqui, pode falar. Não tem problema, Jefferson. A questão da chamada é por exercício, é por exercício mesmo, né? Que eu não vou fazer toda a aula, porque não tem como fazer exercício toda a aula, é impossível. mas... Isso é pra pouco, tá? Vai estar gravado pra vocês assistirem o momento começar, né? O momento que... Assim que eu disponibilizar. Tá. Plano de ensino. Então, objetivos eu já falei do curso, né? Então, só... Objetivos gerais, né? Aí, objetivos específicos, né? Ou seja, metas que queremos alcançar, ou seja, o que eu quero que vocês absorvam desse conhecimento, né? De conhecimento novo, de engenharia, né? E habilidades novas, né? Habilidades novas. E isso eu vou falar agora enquanto estiver falando dos conteúdos, porque à medida que a gente for vendo os conteúdos, eu vou falando dos objetivos e as metas de cada um deles, tá? Então, o primeiro conteúdo que a gente vai ver é a parte de... Opa! De... Investigação do subsolo. Subsolo. Tá? Esse é o nosso primeiro conteúdo. Provavelmente vai levar uma aula e meia, tá? Um dia, um dia e meio, alguma coisa assim. pra gente ver esse conteúdo. É bem teórico. Bem teóricozão, né? No sentido que não tem cálculo. Quando eu falo teórico, não tem cálculo, né? Apesar do que o conteúdo é prático. E basicamente o objetivo aqui é complementar um pouco do que vocês veem lá em mecânica dos solos que está reforzado, porque vocês não pagaram a parte de laboratório de mecânica dos solos, né? Vocês estão pagando agora, né? Na verdade. Acredito que vocês estão pagando. Acho que é isso que o Jefferson está fazendo às vezes quando vai pro UFAO, né? Uma das disciplinas que deve estar pagando é solos. Isso. Então, tá um pouco defasado, então vamos ter... Vamos com um pouco mais de calma. Apesar de que a gente já ouviu falar sobre esses ensaios na teoria, né? Vocês, apesar de não terem feito o ensaio, não terem pego no equipamento e tal, mas a gente comentou sobre esses ensaios lá em mecânica dos solos 2 na teoria e acredito que a... Que a Danube também falou com vocês na... Na mecânica dos solos 1, né? Então, é... Os ensaios que a gente viu lá, né? Foram mais voltados para laboratórios. São os ensaios mais de laboratório que nós vamos dar uma revisadazinha aqui, né? Então, por exemplo, os ensaios únicos que a gente viu no semestre passado, né? Ensaios de... resistência de cisalhamento, né? Que seria ensaio de cisalhamento direto, ensaio de triexial, né? Temos ensaio de laboratório também em relação ao adensamento, para recalque, né? Que é o ensaio de adensamento que chama, mas eu gosto mais de chamar de ensaio dométrico, né? E tantos outros, esses que a gente focou mais lá em solos, mecânica dos solos, a gente não viu com profundidade lá ensaios que a gente faz em situ, né? No local. Todos esses ensaios que faz no laboratório, a gente tem que ir lá no local, né? Pegar a amostra e levar para o laboratório. Algumas amostras são... Amostras deformadas, que a gente chama, né? Que se for o mexido, for o solo mexido. Outras têm que ser indeformadas, aí tem que pegar essa amostra de um jeito todo delicado, que acredito que o Dan Dube já falou com vocês aí também. Eu acho que as primeiras aulas de laboratório já falam sobre isso. Acredito eu, não sei. Eu teria que conversar mais com ela depois para a gente alinhar isso. De qualquer forma, você precisa obter as informações em campo, né? Em campo. Ou você pega a amostra e leva para o laboratório ou tem alguns ensaios que são feitos em cinto mesmo, né? Um deles, que eu já cometei no semestre passado, é o próprio SPT, né? Que é o mais famoso, que é o que a gente vai mais aprofundar aqui. Então, nesse primeiro tópico, os objetivos e as habilidades que vocês vão ter, primeiro, conhecer quais são os ensaios existentes, possíveis de serem feitos, né? Além daqueles de laboratório que a gente já viu. E para os ensaios de laboratório, como fazer para pegar a amostra, né? De forma simplificada, que vocês vão ver isso melhor nas laboratórias de mecanismo. mas basicamente aqui a gente vai focar mais nesses ensaios em cintos, principalmente no SPT, e a gente vai estar vendo aqui resultados reais de SPT, né? Eu vou tentar esconder algumas informações para não ficar, para não aparecer informação de ninguém, pessoal de ninguém. Mas nós vamos ver ensaios reais, vamos conversar sobre esses ensaios, né? Para vocês começarem a aprender como interpretar, né? Óbvio, de forma básica. eu não tenho como pegar aqui todos os casos de solos possíveis, né? E distinguir com vocês, senão seria o curso todo só de ensaios do SPT, né? O que eu vou dar aqui é a base e fazer uma avaliação com alguns casos específicos que aconteceram recentemente comigo, de obras nossas aqui, e o que foi que eu pensei no momento que estava fazendo o projeto de fundações, né? E vou passar para vocês. E aí vocês, espero que vocês como, seja vocês forem fazer projetos de fundações ou o construtor, tem que ser tecnicamente capaz de fazer essa leitura, né? Até para poder discutir qual é o melhor tipo de fundação ou não precisar não depender 100% de um terceirizado para poder determinar isso, né? Muitas vezes você pode já de cara determinar qual tipo de fundação vai ser sem nem mesmo conversar com o engenheiro especialista, né? Se você estiver direto com o cliente e precisar resolver aquilo rápido, né? É extremamente importante. Inclusive, também, acompanhar o ensaio do SPT, né? Então, eu mesmo não acompanho o ensaio do SPT. O cliente que tem que se virar para lá só pega o resultado, né? Acho que é importante vocês acompanharem o ensaio do SPT quando estiverem na obra e verificando coisas que podem estar erradas o que o terceirizado está fazendo no ensaio pode estar fazendo errado, né? Com pressa. Por vezes, o engenheiro responsável pela empresa terceirizado não é responsável. Às vezes, o funcionário brigou com a esposa, acordou com o ressarco, ou qualquer coisa do tipo, está fazendo de qualquer jeito. E é preciso você ter essas informações para até, depois, quando for avaliar o resultado, poder até passar essas informações mais detalhadas e de uma forma imparcial para o engenheiro de fundações, tá? Então, esse é o primeiro objetivo, né? Como, quais são, vocês conhecerem os ensaios que existem aí no mercado, quais são os mais comuns, quais são, e como interpretá-los, né? Pelo menos de forma básica, o básico que a gente vai comentar aqui. segundo conteúdo que nós vamos ver, a gente vai discorrer logo sobre os tipos de fundação, tá? Sobre os tipos de fundação. Então, nós vamos também passar, vamos passar aqui uma aula, uma aula e meia, então, eu estou separando três aulas para esses dois conteúdos, em que nós vamos discorrer sobre todos os tipos de fundação e definições, né? Do que é uma sapata, do que é um bloco, do que é uma estaca, né? Vamos falar quais são as vantagens de cada uma em relação às outras, de forma também tradutória, porque ao longo do curso nós vamos falando algumas outras coisas, mas, obviamente, que o tipo de fundação que eu falei que vocês seriam, conseguiriam avaliar com o ensaio do CPT, só vai ser possível se você conhecer todos os tipos de fundações disponíveis e souber avaliar as vantagens e desvantagens de cada uma, desde a parte de custos até a parte de eficiência, para aquele determinado solo e para aquela determinada edificação e, portanto, esses dois assuntos mesmo se complementam, para esse, para essa primeira avaliação que é a escolha inicial ou, pelo menos, se não for a escolha da fundação específica, pelo menos a eliminação, você conseguir eliminar a maior parte de fundações possíveis, né? Você vai ficar, estou com dúvida aqui entre essas duas ou três fundações aqui que seriam mais viáveis para esse caso, vou fazer três estudos aqui e ver o que é mais econômico viável ou mais economicamente viável e a gente parte para frente, né? Isso eu imaginando no caso que vocês peguem aí na carreira de vocês, né? Como gente... Ficou claro aí, pessoal, essa primeira parte? Então, essa primeira parte vai ser bem falada, né? Vai ser bem conversada. Espero que vocês participem, né? Comentem sobre casos que vocês pegarem em estágio. Eu sei que tem algumas pessoas aqui em estágio, algumas até com foto aí de um capacete na cabeça, então é importante essa participação de vocês, tá? Fechado aí, pessoal? Essa primeira parte do curso? Tudo certo, professor. Beleza. Sobre o terceiro assunto vai ser dimensionamento, tá? de sapatos, tá? Sapatos. Isolados, né? Corrida isolada, mas eu vou colocar aqui isolada, porque é o mesmo dimensionamento que vai para a Jula, só os coeficientes que adota para mudar, mas o foco maior vai ser sapatos isolados, isoladas, né? A concordância que falhou, né? Essa... aí a gente vai ser muito prejudicado por essa pausa, por quê? Porque a gente, antes da pausa, tem cinco aulas. Deixa eu... deixa eu abrir aqui o... o cigarro não está aberto, deixa eu abrir o cigarro aqui. Mostro já para vocês, acho que são cinco aulas que a gente tem disponível, e esses dois primeiros conteúdos só dá três aulas, entendeu? No máximo quatro, e olha lá, seria muito exceção de linguiça para passar de quatro aulas, que não tem esse objetivo, já que a gente... já que falta carga horária muitas vezes para a gente. Essa disciplina nem é muito cheia, mas... bom, deixa eu só ver aqui. Eu não sei se vocês têm acesso, eu acredito que vocês têm acesso a isso, né? Essas aulas aqui lançadas. não sei agora. Então, veja, é... É, a gente tem seis aulas antes da pausa. E ver com três aulas só sobre sapatas, não dá para ver o conteúdo inteiro, então a gente vai meio que parar o conteúdo no meio dele. Tá? No meio dele. Mas pelo menos a gente vai ver uma parte do conteúdo inteira, que seria a parte de capacidade de carga. e depois a gente volta já com um assunto um pouco diferente. A gente revisa, obviamente, é a parte de capacidade de carga, né? Fazendo um exemplo até completo, a gente pode fazer um exemplo completo aí. E aí a gente dá essa parte aqui, que nem leva uma aula toda. Essa parte aqui, eu acho que com meia aula, a gente faz, né? Meia aula que eu falo, uma hora e meia, duas horas de aula, né? Porque a nossa aula são quatro horas, né? Cada dia de aula. Bom, e aí, esse conteúdo, obviamente, o objetivo dele, a habilidade que eu quero que vocês obtêndam, ela é dimensionar o sapato, né? E aí, nesse sentido, vai entrar aí sapatas isoladas e sapatas corridas, que são tipos de fundações que a gente vai ver justamente nesse outro tópico anterior, né? Mas que é o que a gente vai focar mais no curso, né? A gente vai focar mais em sapatas isoladas e estacas, né? Então, essa parte de sapatas isoladas, você vê que é o que toma mais tempo aqui no curso todo, tá? Aí, só um destaque, que fundações, pessoal, já adiantando, né? Tem uma parte do dimensionamento que é... Já volto no... Era esse comentário que eu vou fazer daqui a pouco, talvez. Então, aqui em fundações 1, a divisão, a divisão não é assim em todo curso de engenharia. Na verdade, foi a primeira vez que eu vi a divisão desse jeito, mas o que tem na emenda, a gente tem que seguir, né? Aqui no curso de fundações 1, vocês não vão aprender a dimensionar completamente a fundação, as fundações. Por quê? Toda fundação, a gente divide o dimensionamento em duas etapas, ou duas etapas, não em duas etapas, efetivamente, em duas partes. Tem o dimensionamento geotécnico, que é basicamente você determinar a fundação de forma que a transferência de carga da fundação para o solo esteja ok, o solo consiga assimilar aquele acréscimo de carga. Esse é o que a gente chama de dimensionamento geotécnico. E a gente tem o dimensionamento estrutural do elemento fundação. Por exemplo, qual concreto eu vou utilizar na sapata? Vai ser concreto? A estaca vai ser de metálica, vai ser de concreto? Qual dimensão das... Quanto de aço eu vou colocar dentro da sapata? Quanto de aço eu vou colocar dentro da estaca? Isso tudo é dimensionamento estrutural. Estrutural. E quando a gente for vendo o dimensionamento propriamente dito, eu vou sempre estar comentando. Essa parte a gente não vai ver que é a parte do dimensionamento estrutural. Vocês vão ver lá em fundações dois. Então, aqui no curso a gente vai ver o dimensionamento da parte geotécnica e na fundação dois vocês vão ver a parte de dimensionamento estrutural das fundações. Tá bom? Então, aqui a nossa disciplina está intensamente ligada à mecânica dos solos, principalmente à mecânica dos solos dois. Então, basicamente é uma extensão. Se fosse anual o curso, dava para fazer um curso só, juntar essa parte com a mecânica dos solos dois. Beleza? porque a gente vai justamente utilizar todo o conhecimento que a gente absorveu lá em mecânica dois e vai aplicar aqui agora casos práticos de fundações de edificações. Então, lá a gente viu de forma ampla. Poderia ser um aterro, poderia ser uma barragem, poderia ser uma própria fundação. Aqui não, aqui a gente vai ver como utilizar os conhecimentos de mecânica dos solos para aplicar casos particulares de fundações. Nesse primeiro caso, aqui seria o caso de sapato, sapato corrida e sapato isolado. Ok. Aqui, então, o objetivo, a meta que eu quero que vocês obtenham é aprender a dimensionar uma sapato isolada. Ah, mas eu não vou ser projetista de fundações. Cara, mas um mínimo, vocês têm que saber, porque mesmo, óbvio, se vocês forem trabalhar em construção civil, né? Se vocês forem trabalhar em um banco, sei lá, ser bancário, você não precisa saber nada de engenharia, né? Mas aqui vocês estão se formando em engenheiros civis, então, espera-se que vocês trabalhem, a maioria de vocês trabalhem aí na área de construção, né? Ou alguma área ao entorno da construção civil, né? nesse sentido, mesmo se você seja gerente de obra, vamos dizer assim, é importantíssimo, pessoal, vocês conhecerem os tipos de fundação e como dimensionar uma sapato, você pode fazer uma verificação rápida, às vezes, você está contratando um cara que você não tem confiança, 100%, você vai fazer um orçamento com três propostas, para três, é calculista diferente, aí, aí você pega o mais barato, só que você não conhece esse mais barato, né? Então, vou verificar aqui o projeto, é a primeira vez que eu estou fazendo com esse cara, não tenho confiança, 100%, eu vou dar uma olhada aqui, uma verificada, fazer um cálculo, dois, conferir, né? Está muito para cima, muito para baixo, está razoável, você talvez não consiga acertar na mosca o cálculo certinho, porque, às vezes, o software chega a resultados mais precisos, né? Mais eficientes, mas, você fazendo a conta do padaria, um Excelzinho, ou matricado, o que seja, vocês conseguem ver se está coerente aquele resultado, pelo menos, né? E não está sendo enganado, porque aí, ou enganado, ou simplesmente, o cara lá não tem conhecimento suficiente, bota ou uma fundação muito grande, tornando antieconômica a sua obra, ou uma fundação muito pequena, tornando até insegura, né? Então, é importante vocês conhecerem, ou vocês vão pegar uma obra muito pequena, que é inviável, terceirizar, vai pegar uma guaritinha, vai fazer um guarito, está começando a carreira como engenheiro, vai pegar umas obras pequenas, é... É o que acontece na prática, o cara não sabe, não tem dinheiro para contratar um terceirizado, aí faz a pior escolha possível, bota na mão de um cara que não é capacitado para fazer isso, porque aí vai ser o pedreiro, qualquer coisa do tipo, e confia 100% com o cara, fiz já 10 casos assim, já fiz 20 casos assim, já fiz 30 casos assim, não importa, se não tiver como fundamento, né? a... a engenharia, né? a parte técnica, o cálculo, certinho, se você não tiver como comprovar tecnicamente, você está sendo antiético primeiro, e segundo ponto, até criminoso, cometendo aí infrações de imperícia, né? e... entre outras aí, possíveis, tá? Não vai ser doloso, obviamente, mas imperícia, no mínimo, vai ser aí, tá? Então, é essencial, né? É essencial esse curso aqui, pessoal, tá? Pelo menos uma noção básica que vocês têm que ter. A minha forma de ver, pelo menos, né? até para discutir, né? é... eu não fico, eu ia dizer que ficava puto, mas não fico puto, mas dá vontade de rir, né? Quando chega o cara e vai botar um elefante aí, né? O cara nem sabe fazer a conta, né? Nem sabe fazer a conta. Então, é... eu sou aberto a qualquer discussão, né? Até porque eu faço tudo baseado em técnicas, em normas e tal. Se vier alguém capacitado, falando, olha, eu achei, não achei razoável isso daqui, faz disso, eu acho melhor executar assim, para a execução, eu acho melhor assim, que tal essa opção? Totalmente aberto. Agora, você vendo que a pessoa não tem noção nenhuma do que está falando, né? E vir falar que está ou superdimensionado ou está subdimensionado, é complicado. Certo? E o que a gente vê mais aí é profissional assim, né? Então, não sejam desses profissionais, evoluam, né? E tentem aí embarcar pelo menos o mínimo para poder discutir efetivamente, né? Ora, bicho, eu achei caro. Por que está caro? Aí, antes de perguntar, na verdade, vocês vão dar uma olhada no SPT, porque vocês vão ter acesso ao SPT. E aí, se der tudo certo, conseguimos atingir o objetivo aqui, vocês vão ser possível, vai ser possível de avaliar o SPT, né? Avaliando o SPT, você vai dizer, realmente, tá bom, aí vai fazer uma continha de padeiro, que a gente vai aprender a fazer aqui, essas contas, né? Vai fazer uma continha de padeiro, vai usar um Excelzinho, uma planilha que você fez durante a graduação, então, vocês vão terminar aqui o curso e fazer uma planilhazinha, edexcel, marcada, o que seja, né? E, e, vai ver, realmente, se o solo é ruim mesmo, se o solo for muito ruim, provavelmente as fundações vão dar, realmente, mais cara, né? mas vocês vão ver que tem vários parâmetros que a gente vai poder discutir e que vocês, que se, eu estou falando agora para o pessoal que quer ir para a gerença de obra, Que vocês vão ter outra visão, né? Do problema, por estarem, terem mais experiência com a execução e podem contribuir mais, né? E essa discussão é importante, então, tanto o projetista vai precisar ter uma noção executiva para poder escolher a melhor fundação, como vocês precisam ter uma noção de dimensionamento para também poder discutir alguma, alguma coisa ali, né? Senão, vocês ficam na mão de um terceiro. Diga aí, José. Ô, professor, acho bastante interessante isso que até sobre uma noção básica de nomenclatura de fundações, né? Eu fui para uma obra grande recentemente, me mudaram, eu estava testagiando, aí me mudaram de obra, eu fui para uma obra que ela estava fazendo fundação e tal, e quando eu ia observar o Mestre Óbvio, o pessoal lá, eles falavam muito de radier. Pessoal, vamos montar um radier aqui, um radier aqui, na minha cabeça, eu estava com um radier como se fosse uma alagem, né? Sim. no piso. E eu não enxergava no radier. Aí eu cheguei neles assim, quando o Mestre Óbvio saiu, eu cheguei no pedrinho e disse, bicho, que diabo é radier que vocês estão falando? Porque o radier que eu conheço não é isso que vocês estão falando não, tenho certeza. Aí ele apontou para uma viga assim no teto, aí disse, aqui o Dali é radier. É o que a gente chama de cinta, já depois da situação eu falo. O que eu vou fazer aqui é viga balgando. Essa aqui é viga balgando, não é radier. Radier é outro processo. Aí fui explicar eu, mas a gente conhece como radier. Hoje a gente aprendeu um negócio. Você aprendeu o que é... Eu aprendi que é radier para você e quando eu for pedir para você fazer o seu radier e você aprendeu que é viga balgando. Aí a gente começou lá e ficou uma entrevista. Eu passei e o usuário ali nasceu e ele começou com mais de obra e eu radiei e eu despediando. É. Eu já... Também me deparei com a situação já. Ele chama o radier tanto a baldrame quanto a de cima também. É a cinta, né? Já é uma cintazinha que nem é baldrame também. Que nem é baldrame, porque é uma cintazinha que fica em cima do embasamento, né? A viga baldrame não precisa de embasamento embaixo, né? Ela já, por si só, já é resistente. Pelo menos é como me passaram. Essa, no caso, era o Viga Baldrame mesmo. Era baldrame. Era o Viga Baldrame mesmo. Isso, João Vinícius. É cinta de amarração, né? O nome técnico que a gente usa, né? Que é para obras de alvenaria, né? Bom, isso é extremamente importante, né? A gente, vocês... O engenheiro é justamente o meio de campo, né? Principalmente o de obra, né? Vocês vão ter que ter dois dialetos. O para conversar tecnicamente, no meio... Seja no meio acadêmico, seja no meio... De outros engenheiros, né? Vai ter que ter o dialeto para conversar com o pessoal da obra, né? Vocês vão ter que fazer a tradução aí. E apesar de eu respeitar muito a experiência empírica de pedreiro, de mestre de obra, inclusive, pergunto, vou para a obra e pergunto, ficou bom desse jeito? Vocês já fez de alguma outra forma melhor? Visualizei de alguma forma melhor? Sempre tem essa conversa. Sempre não. Quando possível, tem essa conversa. pessoal, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem para que serve o que eles estão fazendo. Eles só estão fazendo o que previamente já fez. Então, se você pegar um pedreiro médio, talvez algum ou outro tenha essa noção, mas a maioria... Eu já fiz o teste com uns quatro ou cinco. Diga para eles, eu vou te dar seis barras de aço. posicione isso na viga. Você vai ver que 90% vai colocar duas em cima, duas no meio, duas embaixo. Ou seja, não fazem nem... Isso é de outra disciplina, não tem nada a ver com fundações aqui, com o nosso conteúdo, mas... Quando vocês pagarem com o crédito armado, vocês vão ver que não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido algum essa opção deles. Ou seja, faz simplesmente porque alguém fez e ele viu alguém fazendo e está seguindo. Então, é importante vocês escutarem sempre, mas são vocês que são responsáveis por pegar aquela informação do cara e filtrar baseando-se na técnica e nas normas, para ver se é possível fazer, se tem problema ou não. Então, eu sempre falo. Eu chego lá e estava no dia desse. Aí, alguma coisa lá deu dificuldade de execução, aí, estou pensando em fazer assim, assim, assado. Aí, eu paro, penso um minuto, um minuto e meio, o cara está fazendo um conto na cabeça. Não, estou vendo as possibilidades para ver se tem alguma coisa que inviabilize isso, tecnicamente falando. Tento lembrar de cabeça, pelo menos, baseado no meu acamposto. Chego no escritório, tento dar uma lida, uma relida no material ali para identificar algum problema. Pode ser, porque saí um pouco do normal, do usual, não vendo problemas, sendo possível tecnicamente, aí sim, a gente libera. Tem que ser assim para tudo. Tem que ser assim para tudo. estou fugindo um pouco aqui da parte do plano de ensino, mas acho que é importante ter essa conversa quantas vezes for necessário para vocês. Depois, nós vamos ver agora de forma bem simplificada, de forma bem introdutória, porque seria curso específico só para isso, tem curso de 20 horas só para isso, mas a gente vai ver de forma aproximada aqui, aproximada não, de forma simplificada, a parte de sapatas associadas, sapatas associadas e radier, radier como radier mesmo, fundação em placa. Tem que ainda, vou mostrar o comportamento também de vigas de equilíbrio, a gente vai ver há um longo tempo, ou seja, a gente vai pegar o conteúdo aqui de sapatos isolados, vai ver como é que aplica aqui para associado e radier, apesar de ser de forma bem introdutória, a gente vai focar mais nesse cara aqui, tá? E aí, com esse conteúdo, a gente faz a primeira, nossa primeira avaliação, tá? Primeira avaliação. E aí, como vocês já viram lá no planejamento, né, que eu já mostrei, cadê, eu fechei, aqui a gente já tá na volta do curso, né, e segundo a reunião que tivemos semana passada, reunião de professores, né, eu acho que vocês já estão cientes disso, até porque o Zé comentou, a previsão, não tá oficializada ainda, mas a previsão de volta é que quando a gente voltar aí do recesso, né, das férias, a gente volta presencial, tá? Ainda não recebi confirmação disso, tava pra voltar em algum conselho aí, mas disse que a indicação era pra isso, né, quase certo já isso daí, então, eu tô fazendo meu planejamento aqui, imaginando que a gente vai voltar, né, e aí a gente vai fazer a nossa primeira avaliação já presencial, então, portanto, nós voltamos ao sistema de avaliação presencial já novamente, tá? Então, até o final de até antes do carnaval a gente vai estar fazendo a nossa primeira avaliação, tá? Marcado aí pra dia 15 de fevereiro, tá? Pode ser que a gente precisa adiar uma semana por conta de algum conteúdo que deu zebra aqui, né? No entanto, acredito que vai dar pra gente cumprir aí esse, essa data aí, tá? Então, prova, avaliação normal, clássica, né, avaliação individual, de forma que, de forma que, como é que eu falo? A gente consegue, que eu consiga avaliar individualmente cada um, tá? Dechacando aqui, eu ainda não sei se isso daqui eu vou fazer escrita ou no computador, certo? No laboratório lá, né? Lá no laboratório. Primeiro, por conta da quantidade de alunos nessa turma, temos é... temos 29 alunos, então não sei se tem laboratório que comporte isso, e não sei se a gente tem tempo para fazer duas, desprender duas, duas aulas para fazer a prova, né? Dois dias para fazer as provas. E... Então, acho que vai ser escrita mesmo. O ruim de escrita é que a gente acaba limitando a um caso muito simplificado, né? E acaba fugindo muito da realidade, né? Vamos dizer assim. mas... Um exemplo, pelo menos, completo a gente vai fazer, tá? Um exemplo, vou mostrar aqui uma obra real, a gente vai calcular e dimensionar, tá? Tudo direitinho, mas assim, avaliação, se for por escrita, a gente tem que limitar, tem que simplificar algumas coisas, porque senão tem que enviar, né? Ah... se tiver tempo, a gente faz a correção, porque é importante a gente ter essa correção de prova, né? E... Até para vocês verem o que erraram, né? Na provisória aqui, vão errar. Mas... Percebam que aqui nas aulas, tá? Não tem nada de recalque em sapatas, tá? Por quê? Porque justamente o conteúdo já foi dado lá em mecânica do solo 2, e portanto não vamos ver novamente aqui. No entanto, nós vamos ter a aula extra que eu comentei com vocês, que vai ser uma revisão do conteúdo de recalque e tudo mais, e nós vamos aplicá-la na prova do semestre passado, né? De forma que todo mundo aí consiga acompanhar o conteúdo. Mas não vai dar para ver 100% porque é conteúdo da outra disciplina, tá? Então, a prova vai ter parte de recalque também de fundações, porque faz parte de mestranamento da fundação, talvez até o principal, o mais importante. No entanto, não dá para encaixar aqui no tempo de aula que a gente tem, tá? E já foi visto na disciplina anterior. Então, vamos ter uma aula extra, provavelmente vai ser no sábado, tá? Porque aí não tem confusão, são muitos alunos aqui, vai ser quase que impossível achar um horário aí para todo mundo ao mesmo tempo durante a semana, então provavelmente vai ser no sábado de manhã. Eu só não sei qual, com certeza o próximo não vai ser, vamos ver se daqui a 15 dias, não sei, a gente se conversa, tá? Mas com certeza antes da primeira avaliação vai ter que ser, né? Com certeza antes da primeira avaliação tem que ser. Óbvio que se por acaso a gente atrasar algum conteúdo aqui, é a gente botar a primeira avaliação para o dia 22, né? antes do carnaval e essa entrega e correção a gente faz online também, uma aula extra ou até junto com a avaliação 2, né? Já no final do curso, porque o segundo assunto tem pouco a ver, vamos dizer assim, tem a ver, mas não tem, né? então aí depois quando a gente terminar a primeira avaliação a gente entra no conteúdo destacas, tá? No conteúdo destacas, vê que é mais curto, né? Eu preciso de menos aulas, só faço uns 5 aulas aqui, 3 aulas eu consigo concluir e aí a gente já faz a nossa segunda avaliação, tá? Quero fazer essa segunda avaliação nessa data aqui, né? Porque a a a pra não ficar perreado pra corrigir as próprias só no final do curso, tá? se não fica uma loucura, tem sido assim nos últimos dois períodos, eu não tô gostando não, né? Eu quero corrigir com mais calma, dar o feedback pra vocês, né? E pra que vocês possam se planejar até pra um eventual final, quem sabe. Então eu quero fazer essa avaliação aqui uma semana antes do final do calendário e essa última semana a gente usa justamente pra gente conversar sobre o resultado das provas, né? É, aqui tem 16 aulas marcadas, que é o que tem no calendário, tá? No calendário a gente tem 16 datas disponíveis, apesar de que a gente precisa de 12 pra completar a carga horária. Portanto, uma das das aulas que restam, são duas aulas que restam, né? Uma das aulas será utilizada pra fazer a revisão do conteúdo de recalque, né? Que eu já comentei. e a outra aula será usada ou pra corrigir a primeira prova, tá? Ou pra dar uma introdução de tubulões, tá? Fundação em tubulões, que a gente não vai ver também aprofundado. É um outro tipo de fundação de profundo, a gente não vai ver aprofundado, mas a gente vai dar pelo menos aqui uma noção do... do que é o tubulão. Beleza? e aí a gente usaria essa aula, essa última aula aí, extra, né? Que eu vou precisar marcar ainda, que eu ainda não sei, também seria na semana. Pode até ser gravado, posso gravar e disponibilizar pra vocês, né? Sobre tubulões. Alguma dúvida, pessoal, aí sobre o conteúdo? Bom. Beleza. Falei já sobre, então, os objetivos específicos. Ah, sim, esse último, obviamente, estacas, o objetivo é ser dimensionado assim como vocês aprenderam lá em fundações em sapatos, aprendi também a dimensionar fundações em estacas, né? Então, já falamos sobre os objetivos de aprendizado e de habilidades, né? Já falamos sobre o plano em si das aulas, como será, as quadras, já falamos sobre a avaliação, né, em si, sobre a avaliação. Tá, sobre essa volta, tá, pessoal, só questão de presença e tal. Um dos receios que foi comentado na reunião sobre essa volta, né, é questão de transporte pra vocês, né? Isso no ensino superior é um pouco menos ruim, mas ainda assim, eu sei que muitos dependem aí do transporte, né, da prefeitura pra vir pra Palmeira. então, é o seguinte, é, a, é, principalmente no começo, né, nesse primeiro mês aí da adaptação, é, da volta do presencial, não se preocupe, a gente vai estar ainda, apesar de, das regras não preverem um sistema híbrido, eu vou estar gravando as aulas, tá, é, eu vou dar as aulas de qualquer forma no computador lá na sala de aula, né, porque eu uso software e tal, então, eu vou estar gravando de qualquer forma a tela, vou disponibilizar pra vocês, pra quem não, não puder, tá presente por algum problema de transporte, alguma coisa assim, que eu não quero que ninguém se prejudique, né, então, é, principalmente no começo aí da transição, da volta aí às aulas presenciais, a gente vai estar com uma boa flexibilidade aí com vocês, tá, quanto à presença. Agora, novamente, é importante todos os presentes, né, se por acaso não voltar em janeiro, a gente vai ter que reformular um pouco os planos, né, essas avaliações vão mudar de formato, né, porque vão ser mais, vão ser mais cumpridas, né, mas ao mesmo tempo vou dar mais prazo pra vocês, não vai ser só um dia, as quatro horas de aula, não vão precisar ocupar a aula, então, portanto, vamos ganhar o tempo de uma aula, isso é importante, e, então, pode ser que mude um pouco aí esse planejamento, né, vamos, vamos esperar aí um pouco a resposta, né, acho que esse mês ainda eles têm essa, essa informação pra gente. Ok, falta aqui pra concluir, referências bibliográficas, né, vou fechar aqui, que eu acho que não vou precisar mais, referências bibliográficas. Então, no Google Drive, que eu passei o link pra vocês, tá, é dessa pasta aqui, alunos fundi 1, que eu criei, tá, criei uma pasta já chamada bibliografia, tá, e vou criando outros, vou colocar aqui slides, vou colocar exercícios, tá, e vou, vou separar bem aqui dessa vez, as, 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 as pastas, tá, vou pensar alguma forma boa pra separar. É, coloquei todos esses arquivos aqui pra vocês, tá, é, quais são as referências principais, né, preste atenção aí, quais são as referências principais? A principal de todas, principal, 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 são as normas brasileiras, tá, eu coloquei essas três normas brasileiras, né, as duas primeiras sobre sondagens, ou seja, vai ser, vai ser justamente esse primeiro conteúdo que a gente vai ver, investigação sobre solo, tá, é, vai vir bem rápido, em uma aula, em uma aula de banho, como eu falei, né, não vamos estar aprofundando muito essas normas, apesar de elas serem um pouco menores, né, essa aqui tem 32 páginas, muito é sobre como executar o ensaio, né, e eu não vou estar, falando, essa aqui é a especificação do equipamento e tudo, a gente não vai estar entrando muito nesse mérito, né, pessoal, é, a gente vai ver só, é, a noção de como é a execução e, 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 como interpretar o resultado, né, e essa outra norma é basicamente programação de sondagem, é uma norma mais antiga, só três páginas, bem pequenininhas, né, então, a gente vai ver isso aí, nessa nossa primeira aula, tá, agora, a norma que a gente vai ver ao longo de todo o curso aí, essa norma de fundações, né, teve uma atualização agora de 2019, ela é recente, e ela é maiorzinha, 120 páginas, então, a gente vai estar acompanhando aí toda ela, apesar de que a maior parte dela também é questão executiva, pessoal, na página, na página, na página, na página, tô aqui na 40, na página, na página 42, é, 42 é a norma, porque 52 tem título, tem capa, essas coisas, na página 42, na 43 já começa o anexo, né, esses anexos são mais executivos, né, aí tem um anexo para cada tipo que destaca, o professor, pode, ah, você não está ouvindo, não, né, não, é, então, essa norma aqui, é que eu estou com duas telas, tá, tá, essa norma acaba na página 42, tá, é, o resto é só anexo, que das minhas que eu falo, o conteúdo geral, né, o resto é anexo de questão da executiva, né, a, é, aqui para a Fundação Ras, do Bulão, aí depois para cada tipo de destaca, que a gente vai ver aqui, falar sobre cada um dessas destaca, cada um anexo desse para um, é, são recomendações executivas, né, é, para cada tipo de destaca, que também não vai ser nosso foco aqui, tá, pessoal, nosso foco vai ser mais dimensionamento, né, óbvio que a gente vai falar um pouco sobre a execução, mas, é, bem superficial, tem aqui também uma parte sobre ensaios, né, que a gente vai falar, justamente a primeira parte do conteúdo, então, é, essa norma vai ser a norma, vai ser a nossa principal bibliografia ao longo de todo o curso, tá, vocês vão precisar estar acompanhando aí a leitura dessa, dessa norma. Paralelas normas brasileiras, tenho aqui, coloquei para vocês aqui, só para critério de vocês terem e, se possível, acompanharem também, que são as normas, é, a norma europeia, né, o Eurocode, mais especificamente o britânico, né, o modelo britânico, é, óbvio, ah, vocês também não estão vendo, é, é o modelo britânico, tá, então, essa é a cara da, da norma, eu coloco ela porque ela é mais completa, geralmente, do que a brasileira, tá, traz mais informações, é, e algumas, e, e o, e o principal método que eu vou passar aqui para vocês, de cálculo, de capacidade de carro, que a gente chama, para sapatas, é, vai ser dela, tá, vai ser dela, porque a norma brasileira não traz métodos específicos, né, ela simplesmente diz que você pode usar métodos analíticos, né, e tem diversos métodos analíticos, e aí, a, os resultados dão diferente, né, eu vou mostrar todos esses métodos que existem, e vou mostrar o método da, da norma europeia, que mistura alguns métodos aí, desse, pega os mais atuais e mistura um pouco, né, é, e a gente vai estar utilizando, é, essa referência aí, tá, mas, nada que você precisa acompanhar aqui, é só uma partezinha que a gente vai utilizar propriamente no curso, o resto vocês podem estar sempre comparando, a norma brasileira, se vocês tiverem, se vocês conseguirem ter um mínimo de leitura em inglês, e, e tiverem interesse, né, tiverem o tempo também, se não, fica aí disponível para vocês, lerem quando tiverem o tempo. Aqui, esse outro aqui é de, de investigação também de subsolo, então, essa é de investigação de subsolo, a outra é da parte de dimensionamento, propriamente, das fundações, propriamente dito. Sobre livros, tirando as normas, né, que são as nossas principais, o principal livro que a gente vai estar seguindo é esse do Veloso, tá, então, já coloquei para vocês aí também, se vão dizer, é bom, a leitura dele, é, é melhor do que esse outro, é, eu não mostrei para vocês, tá bom, porque eu tenho, é, essa cara aqui dele, bem completo, eu acho ele melhor do que essa segunda bibliografia aqui, que eu também coloquei para vocês, é, que é do AOC, que esse livro é bem resumido, porque esse outro livro é do AOC também, mas é Veloso e AOC, tá, é, esse segundo aqui é do AOC, e esse Sintra aqui, esse aqui é bem mais reduzido, tá, bem simplificado, tem algumas coisas até que eu discordo, e o próprio outro livro dele, do Veloso também, fala diferente, então, é, eu não gosto muito desse livro não, confesso, apesar dele ser bem atrativo, por ser simples, né, por ser bem, por ser bem simplificado, tá, aí tem, ele tem esse de fundações diretas, e tem esse de fundações profundas, tá, que no caso destaca, né, é o mesmo autor, já esse outro é um volume único, tá, esse outro, esse do Veloso primeiro, que eu falei pra vocês, é um volume único, então, eu gosto mais desse, é mais completo, é, eu gosto mais dele, tem também algumas biografias internacionais, que eu coloquei, né, essa aqui é a bíblia de fundações, pessoal, tá, americana, acho que, a maior parte dos cursos de engenharia utilizam esse, apesar desse, desse, desse arquivo aqui tá corrompido, o pessoal tem algumas coisas confopidas, tá, mas assim, esse é, muito bom esse livro aqui, mas também pra, ah, vocês não estão vendo, esse livro aqui, é, 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 é muito completo, é, é, ele serviu de referência pra vários outros, inclusive, é, esse daqui, ó, esse daqui, basicamente é uma cópia, é, de uma parte desse, desse daqui, tá, e esse daqui é o livro do, guia, ou do, do Braha, mas não, guia, do Braha, né, então, o Braha lá que a gente utilizou pra mecânica dos solos, tinha lá princípios geotécnicos, aqui tem o princípio de, de engenharia de fundação, tá, que é uma outra abordagem, mas aí, pra quem tá acostumado com o Braha, também, é interessante, tá, eu gosto também muito desse livro, mas também tá em inglês, infelizmente, eu não tenho ele em português, vocês podem tá procurando aí esse livro em português, eu, eu não, nunca encontrei, tá bom, mas não, não vai depender de vocês estarem, estarem lendo isso daí, acompanhando, é, basicamente, o que vai tá precisando acompanhar sempre, fazendo uma leitura constante, e comparando com as aulas, né, acompanhando as aulas é a norma, tá, mas recomendo vocês darem uma lida até pra, pra ver outras abordagens, outras formas de abordar, aquele determinado conteúdo, tá, eu não tenho como, profissional não tem como abordar todas as formas de viver aquele determinado assunto, né, eu, eu, pego a mistura de um pouquinho de cada e, e traço a minha linha de raciocínio pra vocês, tá, que talvez não seja a melhor pra, pra algum de vocês, tá, então, eu acho que falei de tudo, falei sobre os conteúdos, sobre os objetivos, sobre o método avaliativo, ah, o método de aula, né, será expositivo, será no computador mesmo, quando a gente botar no presencial, é basicamente no computador, porque eu uso muito o matricado, vocês sabem, eu uso muito o Excel, eu uso muito outros softwares comerciais também, pra manter essa gravação de aula, não prejudicar ninguém, né, principalmente no começo, eu vou estar usando, não vou estar nem utilizando o quadro branco, vou estar utilizando a mesma digitalizadora ainda, tá, vou manter com essa ideia, eu acho que até pras aulas convencionais agora, eu vou estar utilizando também, porque é melhor que ele tá me levantando, pra escrever, escreve por cima direto do slide, né, fica mais fácil, vamos ver como é que vai se dar, né, isso é mais pra frente, mas basicamente você, aulas expositivas, e avaliação clássica, prova escrita, tá, eu até pretendo mudar, quando eu tiver mais tempo, porque eu não tive tempo de um período pro outro, mas eu pretendo mudar um pouco a forma do curso, o formato do curso, vou fazer alguns testes, pra utilizar algumas metodologias ativas, mas não vai ser o caso desse semestre, porque eu não tive tempo de me preparar, ainda estou fazendo as aulas, vocês vão ver que eu vou estar utilizando alguns slides ainda, do professor Delfino, na verdade a maioria está utilizando ainda do professor Delfino, principalmente agora no começo, antes do recesso, durante o recesso provavelmente eu vou fazer algum conteúdo meu, pessoal, mas por enquanto vamos estar utilizando matéria do professor Delfino, ou o que eu já fiz no semestre passado, porque eu não vou ter tempo de fazer, até o recesso não vou ter tempo de fazer, evoluir mais não. Bom, então, basicamente era isso, falei sobre as biografias, sobre o que esperar a disciplina, falei sobre mim também um pouco, e relacionei com a disciplina, acho que é isso, alguém tem alguma coisa pra comentar, alguma dúvida pra tirar? Bom, então, não entrou todo mundo, pessoal, realmente está com uma quantidade muito grande de alunos que não estão inscritos nos nossos meios de comunicação aqui, isso me preocupa, mas bola pra frente, tá? Me lembra amanhã de disponibilizar essa aula, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, até próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Opa. Beleza, Brenda. Inclusive, eu me lembrei... Tranquilo, pode sair, todo mundo. Vou até terminar a gravação aqui. Também.